Quando o Rosinha se engraçou por Benedito O amor foi tão bonito que os dois pegaram brincar Aconteceu um namoro que depois da brincadeira dos dois Ela pôde engravidar Boa sabia do galho da laranjera Que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar Ô Benedito, cuidado com a Rosinha Que ela é tão bonitinha, mas não quer se namorar Opa, beijadeus, rapaz, olha Nasceu meu neném Cuidado que a Rosinha é muito bela E se você mexer com ela, o juiz vai te casar A cara do papai nasceu no caminho Vim, chapa, olha Vim, já tá funcionando, olha São, são, vários, vários de todos os lados Vários que representaram 99 passou e o que nós tem pra mostrar Além de estresse e suor Eu vejo os rimador bom, mas onde tá os melhor Hip hop nessa dor Eu vou mandar acabar com isso aqui, viu Rapaz, o que? Agora eu vou chamar a polícia mesmo Ô cabo Cabo Ôpa, senhor patrãozinho Ordem, ordem, ordem Que eu não obedeço, patrãozinho Chega pra lá Meu vinil e coração viril Mesmo velho Sentimento inóvel Descer Sentir Que agora é cabo 1070 Caba que nunca morreu Nem tem medo de quem morre E vai todo mundo preso Poxa ele em droga Você vai preso, né Rapaz, vou preso por quê? Que tá junto com esse povo aí Fazendo arruaz Ai, ai, nem Nem que você tá me enforcando Nem que eu faz isso, né Mas tu não quer bater Então toma Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quer ir com o meu? Vamos, quer ir, vamos embora Quer ir comigo? Vamos, quer ir, vamos embora